Música 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 Est-ce que t'y a pesé? Música Bonjour tout le monde et si j'aime bien le coeur Seus teus teus dois ontem que 5 anos aqui! Bom, ok. Bom, mas é lá, logo! Bom jogo todo mundo aqui! The Legend Weekend Há Wu, dá a ver outro meme? O que tu responde? Eres, Esther. Teco bem, me dá, pois eu estou a ter que ver. Teco, eu não passo a ter que ver. Teco, eu não posso, mas tenho 1 aqui. Bom jogo todo mundo aqui, The Legend Weekend? Tio já faz como fãs? Terminou super! Ok, então é bom. Olá pessoal, eu sou The Legend Weekend. E a minha irmã. E a minha irmã. Nós jogamos o jogo com o lançamento, e aí, o Smash, Bras, e aí, e aí, e aí, e aí, eu vou sair daqui, eu vou me procurar direto. E aí, os lindos, eu vouloir. E aí, eu vouloir. 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 Eu não sei se eu fiz isso, mas eu fiz isso. Eu não sei se que eu fiz isso. O B é o que você diz, é o B, onde você monta em cima e você toma o outro. Quatro a terra, o B. Como é o cartil, você está em boa? Mas é como você faz um jogo que eu faço em uma vez. Um, 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 um. Não preciso de uma outra pittão, você sabe? O que eu vejo, é o ataque. O que eu vejo? O que eu vejo? É o sonho. O que eu vejo? Eu vou. O que eu vejo? Eu vou. Eu vou. Eu vou fazer o rígão, mas não tem. Sim. O melhor do que eu tenho que eu, é que ela é fria com o balde. Ok, eu vou pôr-lhe os objetos com ela. Eu vou fazer um marco. O marco é puissant. Ok, eu vou te dar minhas a sua place. Ok, vai. Você pode atacar com ela. Ei, ele me volou! Ah, eu, eu lhe vio de dizer... O 1 e cê, o primeiro, tem que te proteger. Tem que te proteger. E para pôrner uma pessoa, tu faz o outro atrás. Por exemplo, um pôrner, e depois, depois, tu me fiches em uma direção. Quando tu me fiches. É assim que eu não me fiches. É assim que eu não sei. Uau, é. Você tem para a parte do jogo, porque tem algo de erro... E, para pôrner um pro 영arro. Ah, eu morro! Ah, eu morro! E, ei, eu morro! Eu oi! E, eu morro! Ai, eu morro! não atrasse não atrasse ah que eu tenho que ir à frente eu vou que tu show no direction na 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 eu já a fico mas Oh, uai! Attention! Eles vão virar! Ele saiu! Ele saiu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Fale interceptada! Tu cois no smash! Tu te vas atacar! Tu sautes des fois pour atacar! Tu peux atacar en sautant, hein! Tu te vas atacar! Oh! No! Oh, étele! Tu as peau de la boca! C'est mort! Et c'est mort! Oh, étele! Oh, étele! Oh non! Où est-ce que tu as peau de la boule? Oh non! Conhece o objeto com você. Eu queria que você faça isso em cima. Você sabe que você está fazendo? Sim, sim. Certo que eu sou. Tentei! Ah, mas eu estou... Ok, vamos tentar salvá-lo como um pão. Oh! Ok, amém-te! Vamos lá, vamos lá! Tá vendo? Vamos lá! Vamos lá! É! Vamos lá! ... Meu nome dela, vídeo. Eu sei que não sei se é a mais velveta! Eu sou o qual? Oh! Accessora! O R. o que? Ok. Então você vai continuar a sautinha? Sim, sim, sim. Eu acho que não é bom. Você vai sair de cima? Sim. A terra está em cima. Sim, sim. Sim, sim. 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 Uh oh. Ha! Ha! I'm gonna take a look at both guys. Right. Oh! What are you going for? Oh! Bye! Ah! Ai, whoo! O que tu veux? Calma, calma Vou lá, o bouclier Ah, brule-me Vai, vem ali Ok, vai Lá, não tem mais tempo O que você faz, é... Lá, não Lá, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Invisível! Uma pequena chequeira! Oh não! Você tem a bomba! Váquina! Uh oh! Váquina! Eu vou te meter a correr sobre isso. Aie aie! Eu vou fazer a espécie. Uh oh! Não tem mais. É ainda uma vida. Você tem mais uma chance de me matar. Você tem mais um pouco de potência. Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Um... A playa! A duibir! Vamos no pênque! Uh oh! A tension! Oh! Estou assistindo. Vamos nos guardas na descrição. Ganhar por um golpe de chance. Oh, sim. Você sabe que foi o divertido? O que é que foi? A a terra! Ok, você consegue. Você pode se bater com o seu jogo. Oh meu Deus! Você pode não avançar. avance com o joystick você é jogador ok, eu consegui você e Steph você está no outro lado você está lá? sim, eu estou lá jogador 3 não, eu estou lá 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 eu vou lá eu vou lá você está lá deixa eu lá sim, você pode fazer isso eu estou lá eu estou lá é bom é é eu estou lá não, eu estou lá eu estou lá é é, eu estou lá Eu sou eu morto? Eu sou eu morto? Você tem quantos de vidas? Eu tenho ela Mas então entre os épis... Tá entendi? Ah mas é que é o ful. Só entre os épis que você tem o saco. Ah. Como é o máximo? Ah, eu vou dizer que tem vez que o outro lado. Ah, eu vou dizer que você vai. Eu vou você atacar! Eu sou ralentí. Ah, eu vou chier. Fique atenção para você! Você tem um boomerang? Amém! A direita! Oh! Você tem um braço! Yeah! É melhor! Fique atenção ao vent, hein? É, eu fiz isso! Oh, shit! Deixa eu ver! Eu estou ainda melhor! Peu de chance! Ele está morto! Ele está morto! Tiens! Nós temos o WALWIJ com nós! Ah, não é para o chuteiro! Ah, sim! Comprei os dois de chuteiro! Ah! É melhor! Yeah! Pass! Ei, eu estou em New York! É melhor! Ah, mano! Ah, mano! Ah, sim! 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 Ah! Oh, não! Ei! Está parecido com o rujo! Fique atenção ao outro! Eu vou levar ela. É um outro. Eu vou levar ela. Eu vou levar ela. Nós só temos a... A tapete. Ah sim. Oh! Não é passiva. Eu vou levar ela. Ah! Eu vou levar ela. Eu vou levar ela. Oh! Eu pensava que ela era dead. Occupe-se do final. Vai. Eu vou atacar. Ok. B para atacar. Vai. Eu vou levar ela. Eu vou levar ela. É ainda vivo. 200%! Eu vou levar ela. Eu acho que ela fez isso. Eu acho que não quero. Eu saio e não. Eu fiz isso. Nós formamos uma boa equipe. Eu... Eu fiz... Eu vou levar ela. Eu estou com a t-data. Eu estou com a t-data. Eu estava com o lado eu. Eu não quis sair. Você fez outro. Para ficar. Até a melhoria. é mais é melhor que um truque ou você resta esse prédio você é o 2º e aí você tem que subir Imagina, não? Toda a gang que se torna em gos, é uma droga, com todos os restos, se joga em regra. Quem é quem vai ganhar? Deixa eu passar. 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 É isso aí. Ah, não! Boa noite! O que é isso? Ok, eu tenho um. Olha lá, vai ver! Wow, ele é pequeno, ele é sai! Isso é verdade. Não tem mais! Não tem mais! Ah, não tem mais! Olha! Olha! Tem uma chica de Pikachu, hein, mano? Sim! Ah! Isso é mal! Olha! Olha! Não se acolhe a fog. Ou você vai voltar! Eu? Eu estava dizendo! Eu estava falando! Eu estava falando! Não! Estou falando! Estou fazendo! Estou fazendo! Estou fazendo! Estou fazendo! Ah! Estou fazendo! A bomba de terrorismo! Ah! Não tem mais! Ah! Que seine soldidad Estou fazendo! Estou ajudando! Estou fazendo! 하�ando... Fui! Fui! Fui é um adulto! ��� upfront! Huda! Somla loser! O que é o Smash? Você é bom? Oh não, atenção! Ele vai onde você quer o que?! o que?! é uma vida é uma vida é uma vida é uma descebida em baixo acho que vamos ficar em volta não ah é difícil Boa! Yeah! Woo! Ok, je l'ai eu, qui c'est bon? C'est toi qu'est-ce qui t'a dit? Quoi? C'est toi qu'est-ce qui t'a dit? Je pense. Ouais. Si bon, ils étaient presque morts! Voyons! Mon Pokémon GP est un peu trop tôt. C'est parti! 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 Ele se marcha em cima. Ele estava em uma cara. Ele sempre vem. Não! Minha bala! Minha bala! Ok, ele vai bater dois. Shudder ongê! Bravo Jiglipop. Vou mostrar de como é. Não sabe o que é. A pouca se abre. Vamos lá, vamos fazer um carro. Olha o que conclui. O que é, na rografo. Devemos. Eu ia pegar. Eu ia me pegar. Obrigado.